Muito obrigado, embaixador Tabajara. Eu estou aqui mais uma vez para falar sobre China, com muito prazer, agradeço a presença e a sua atenção. O que eu tenho a relatar hoje é a visita que nos faz o vice-primeiro-ministro do Conselho de Estado, Wang Yang, numa sequência de visitas de altas autoridades chinesas, cada uma com um propósito. A visita de Estado do presidente Xi Jinping no ano passado, por ocasião da cúpula dos BRICS, sucedeu a visita do primeiro-ministro Li Keqiang há pouco mais de um mês, isso foi em maio, 18 de maio, se não me engano, deste ano, e agora para a quarta reunião da COSBAN, mas também na esteira, como eu disse, desses contatos bilaterais de alto nível, a visita do vice-primeiro-ministro Wang Yang. Ele prossegue a sua visita com um curto período de estada em São Paulo, vocês provavelmente têm o programa completo da visita, mas a sua estada em Brasília foi, ou está sendo, porque só termina no fim do dia de hoje, acho que até amanhã de manhã, ela foi marcada primeiro por um encontro com o presidente Dilma Rousseff, que o recebeu na manhã de hoje, no Palácio do Planalto, e em seguida a quarta reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto nível de concertação e cooperação. Essa comissão, que é chamada de COSBAN, e que existe já há quase 10 anos, ela se reúne cada dois anos, e se constitui no principal mecanismo de coordenação, acompanhamento também da cooperação bilateral entre o Brasil e a China. Por isso mesmo, cobre, através de relatórios, discussões sobre o trabalho das suas inúmeras, ou, enfim, numerosas, subcomissões, atividades que... atividades em diferentes áreas dessa cooperação. Hoje, então, teve lugar aqui no Palácio do Itamaraty, a quarta COSBAN, dividida em duas partes. A primeira, uma reunião de trabalho, em que foram abordados esses diferentes temas, ou os principais diferentes temas, em curso. Eu me refiro especificamente ao diálogo político, ao diálogo relativo à cooperação em matéria econômica e comercial, cooperação em matéria financeira, cooperação em ciência, tecnologia e inovação, cooperação nas áreas de energia e mineração, cooperação na área de agricultura, cooperação cultural, cooperação na área de inspeção e quarentena, cooperação na área de indústria e tecnologia da informação e cooperação espacial. A reunião essa de trabalho se seguiu à sessão plenária da COSBAN, que acabou sendo mais curta do que estava prevista, porque não foi preciso proceder à leitura dos relatórios de todas essas subcomissões que compõem a comissão, propriamente dita. E ela se encerrou com a assinatura de uma ata final, que, ao que me reportam, já está na internet. A ata final, ou a ata, na quarta reunião da Comissão Seno-Brasileira de Alto Nível de Consertação e Cooperação, que condensa e explicita todos os trabalhos realizados. De modo que era isso que eu tinha a dizer em matéria de apresentação, de introdução, e gostaria de convidá-los para satisfazer a sua curiosidade. Obrigado. Júlia, repórter da Bloomberg, durante a fala do primeiro-ministro, do Michel Temer, eles falaram muito de acordos que já tinham sido mencionados anteriormente. Foi discutido algum novo acordo nas áreas de economia, ciência e tecnologia? O único ato assinado, como eu acabo de dizer, foi esta ata dos trabalhos. O que foi enfatizado já no encontro no Planalto e ao longo das discussões, do diálogo no âmbito da Cosban, foi a necessidade de, com o adensamento das relações, nesses diferentes capítulos, foi enfatizada a necessidade de um acompanhamento detalhado sobre o acompanhamento da implementação dos acordos realizados, realizados, enfim, desde a visita do Xi Jinping. Na verdade, na visita do Xi Jinping foram assinados 56 acordos. Na visita do primeiro-ministro, há um mês atrás, em torno de 30. Mas foram feitos também anúncios muito importantes em diferentes áreas. É claro que, como eu tive a oportunidade de dizer, há um mês atrás, esses acordos, na maioria, inclusive, memorandos de entendimento, eles traduzem intenções, eles traduzem projetos que vão sendo realizados no curso do tempo. Mas também vão sendo previstas formas de financiamento desses projetos novos. E eu diria, talvez, que a principal novidade, para finalmente responder a sua pergunta, foi justamente o anúncio da decisão de se criar um fundo Brasil-China de cooperação para a expansão da capacidade produtiva. Isso era um tema que tinha sido abordado e muito discutido e trabalhado um mês atrás. Nós não temos ainda, não foram reunidas, naturalmente, ainda as condições técnicas para a montagem desse fundo, que se dará, evidentemente, de acordo com as legislações brasileiras e chinesas, mas a ideia é que ele passe a vigorar no mais curto prazo possível, devendo alcançar um valor equivalente a 20 bilhões de dólares. Sendo que o destino desse fundo é o financiamento de projetos prioritários, em logística e na indústria, através, inclusive, por meio de... Através, inclusive, de joint ventures com companhias locais. Então, a ideia é permitir que esses projetos possam vir a ser financiados por esse fundo de cooperação para a expansão da capacidade produtiva. É um fundo bilateral. Quando o presidente Xi Jinping esteve no Brasil, ele anunciou um fundo para a América Latina, que ainda está em processo de montagem. Mas este fundo bilateral, ele já pode avançar muito rapidamente no tempo, ele tem já os seus objetivos bastante bem claros e imagino que tenha sido realmente a parte mais importante da visita e somada também à própria sessão da COSBAN aqui em Brasília. Marcelo Lara, do Canal Rural. O senhor teria mais detalhes sobre essa visita técnica de inspeção sanitária nos purificos do Brasil? Parece que dia 2 vai ter uma reunião em São Paulo. E como é que está isso em relação às carnes bovinas, ruínas e aves, ou se é especificamente bovinas? Paralelamente, ou até antes mesmo da chegada do vice-primeiro-ministro, em atendimento, inclusive, a demandas brasileiras, no sentido de implementar e seguir adiante com a habilitação de mais frigoríficos brasileiros para exportação direta de carne bovina, suína e de aves, está entre nós já, como eu disse, há alguns dias, e só completa o seu trabalho daqui a mais uma semana, meados de julho, uma visita a esses novos frigoríficos, que, como resultado dessa inspeção, podem vir a ser habilitados. O número que eu ouvi é de entre 12 e 13 frigoríficos, somariam aos oito já habilitados na época da visita do primeiro-ministro Li Keqiang. O que eu ouvi por parte da autoridade chinesa que comanda essa unidade administrativa na China foi que lhe havia sido relatado na manhã de hoje uma impressão positiva das condições desses frigoríficos, o que permitia supor que, dentro de um curto prazo, um número, enfim, correspondente, provavelmente todos esses frigoríficos poderiam vir a ser habilitados dentro do curto prazo, tramitadas esses procedimentos por parte do lado chinês. Acho que as perspectivas são muito favoráveis. É claro que existe sempre uma preocupação com relação a procedimentos internos que o Brasil tem sempre que tomar para garantir a qualidade do seu produto, numa área que é sempre um pouco sujeita a acidentes de percurso. Mas eu acho que estamos cada vez mais preparados para esse desafio e eu considero que são bastante positivas as perspectivas de fazer uso dessa decisão já bastante amadurecida e consagrada de abertura do mercado chinês para a carne bovina brasileira, eventualmente também para as outras proteínas animais. Eliane. Embaixador, tudo bom? Você. Tudo bom. Só para esclarecer uma coisa, esse fundo bilateral de cooperação produtiva é aquele que foi anunciado em maio. Que tem aqueles setores, cimentos, erogia, vidros... Não, o que foi anunciado em maio, o que foi feito em maio, na verdade, foi a assinatura de um acordo, um acordo quadro, para aumento da capacidade produtiva. Esse era o foco. Não se falava ainda aí nas formas de financiamento. O fundo era uma questão em gestação, e que agora começa... Mas foi falado em maio e agora foi uma coisa... Sim, a ideia do fundo, sim. Agora nós estamos falando já em termos bem concretos, até em números mesmo, de novo, para financiamento desses projetos. São projetos industriais ou são serviços? Isso está... Essa discussão está em outro âmbito, no âmbito justamente desse acordo quadro. E eu entendo que houve, durante essa semana, contatos entre o Ministério do Planejamento, isso foi relatado, inclusive, pelo secretário-executivo do Ministério do Planejamento, contatos entre o MIPOG e a NDRC, para detalhar, definir mais precisamente os projetos, os projetos prioritários. Eu vou complementar, acho que vocês preferiam lançar isso. Pois é, a data não está definida. Eu acho que estamos procedendo por etapas. Primeiro o acordo quadro, agora a fonte de financiamento e já um montante, um valor mais bem definido, o desejo, acho que de ambas as partes, é seguir adiante dentro do mais curto prazo. Não havendo, no futuro previsível, nenhuma outra alta visita de autoridade, não precisa ficar aguardando que isso aconteça, para que o fundo comece já a ser utilizado. Como eu disse, essas condições técnicas não estão ainda dadas, mas, de novo, a urgência existe, o interesse e a vontade política também. Oi, embaixador. Maria Carolina, da agência Reuters. Só para tirar uma dúvida, esse seria o fundo que teria participação da Caixa e do Banco Industrial, Comercial da China? Porque estou com medo de estar errando de que fundo é esse aí. Não, são diferentes. Por ocasião agora da COSBAN, foi feita referência à implementação desse Memorando do Entendimento que foi assinado entre a Caixa e o ICBC. Aqui nós estamos ainda na fase de troca de comentário sobre esse instrumento que foi finalizado e foi anunciada também a intenção de se realizar uma visita, uma missão técnica à China para aprofundar as discussões com vistas à implementação das estruturas financeiras a serem estabelecidas. Então, estamos em uma fase diferente. São conceitos, não é mais que conceitos, são estruturas que não se confundem. Os projetos são praticamente, não diga que são os mesmos, mas é porque o número é muito grande de áreas. Então, cada um desses fundos ou cada uma dessas modalidades terão que ser mais bem explicitadas a partir de agora. Mas, para responder a sua pergunta, não, são coisas diferentes. Embaixador, boa tarde, eu de novo Ana Cristina da Agência Brasil. Só para complementar ainda, qual vai ser o aporte do Brasil e da China, cada um para esse fundo? Pois é, o que está dito na ata final, eu vou ler para vocês, é o seguinte, o fundo alcança valor equivalente a 20 bilhões de dólares, a parte chinesa anunciou que está disposta a fazer aporte equivalente a 15 bilhões de dólares, a parte brasileira anunciou que poderá aportar valor equivalente a 5 bilhões de dólares, conforme o avanço da definição dos projetos prioritários definidos conjuntamente. Boa tarde, embaixador. Ricardo Luguercio da Agência Chinesa Xinhua. Eu queria lhe perguntar, foi mencionado pelo vice-ministro, pelo vice-presidente, novamente, a questão da ferrovia transoceânica. Inclusive, se falou que estavam prontos já os técnicos, dos grupos técnicos, tanto do Peru, quanto do Brasil e da China. Temos novidades enquanto avanços das perspectivas, sobretudo, de realização do projeto? Obrigado. Com relação ao projeto da ferrovia bioceânica, foram reportados os resultados da primeira reunião técnica trilateral, que ocorreu entre os dias 17 e 19 de junho, portanto, uma semana atrás, em Lima. Nessa ocasião, foram definidos o conteúdo do relatório preliminar do estudo básico, o seu detalhamento, o cronograma de trabalho e as datas das visitas de campo no Peru e no Brasil. O secretário-executivo do Ministério dos Transportes informou, por ocasião da reunião de hoje, de manhã, que está previsto para maio de 2016, a conclusão do estudo de viabilidade. Isso significa que o Peru confirmou o interesse de todos. Sim, perfeitamente. Embaixador, muito obrigado, então. Muito obrigado a todos. muito obrigado. Estou à disposição das senhoras e dos senhores para esclarecimentos adicionais quando tiverem. eu entendo que a partir de agora se esgota uma espécie de ciclo, como eu disse, de visitas de alto nível, até porque a diplomacia brasileira vai também ter que se dedicar dentro dos próximos dias, semanas e meses também a outros temas importantes da sua agenda, a começar pela visita aos Estados Unidos da América, seguindo-se a cúpula do BRICS em Ufá, na Rússia. Eu já manifestei a minha disposição de conversar sobre essa cúpula do BRICS, acho que temos até muito pouco tempo para fazer isso, talvez só segunda ou terça-feira da semana que vem, mas, porque inclusive eu próprio estou viajando com meus colegas entre os dias 2 e 3 de julho, mas, com o maior prazer, poderei continuar essa nossa conversa. Muito obrigado. Obrigado.